Essa é a nova moda, essa música que a gente acabou de gravar, né, João? Aliás, vem aqui, João, vem aqui pertinho de mim, isso, não tem como você cantar lá longe, né, filho? Inclusive foi o João que escolheu essa música pra gente gravar essa canção, porque era uma música que o Cristiano Araújo queria ter gravado, você me falou, né? Essa música é muito bonita, música do Chitãozinho, Chitãozinho, Chororó. Por esse amor é o nome do modão Baixa Agulha, DJ! Parece que eu ando largado da vida, parece que eu ando distante de tudo Não saio de casa nos fins de semana Depois de você outro amor não foi fundo Parece que eu bebo, mas não faz efeito Parece que eu grito, mas ninguém me escuta Alguém arrancou esse amor no meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor Que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor Eu passei tempestade De chuvas e ventos Por esse amor Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Parece que eu bebo, mas não faz efeito Parece que eu grito, mas ninguém me escuta Alguém arrancou esse amor Alguém arrancou esse amor do meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor Por esse amor Eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor Que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor Eu passei tempestade De chuvas e ventos Por esse amor Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Por esse amor Eu perdi o juízo Quebrei a cabeça Por esse amor Que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor Eu passei tempestade Que de chuvas e ventos Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Eu perdi o juízo Bem à moda Aplauda o meu parceiro João Reis Por favor Muito obrigatou gente Bom